Tá chorando por quê Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou te dizer Que Ele está cuidando Tá chorando por quê Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou te dizer Que Ele está cuidando Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse ar aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chores Quem cuida de você não dorme Não, não, não Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Ah, se não fosse o Senhor Lembra de onde você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Mas Deus falou assim Esse ar aí eu vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chores Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chores Quem cuida de você não dorme Quem cuida de você não dorme Elevanta Tem muita gente que te ama Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te dizer Que vai acontecer Que tudo vai passar Não chore, canta Não chore Quem cuida de você não dorme Aleluia! Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Vai passar em nome de Jesus Que tudo vai passar Vai passar em nome de Jesus Que tudo vai passar em nome de Jesus Que tudo vai passar em nome de Jesus